E aí, povo do YouTube, tudo bem com você? Qual a centésima parte da metade de 2.000? Então, primeiramente, nós vamos tirar aqui 2.000, tá bom? A metade de 2.000. A metade de 2.000 é quanto? É 1.000, certo? Quanto que é a centésima parte? Para a gente achar a centésima parte, a gente tem que dividir por 100, tá bom? A centésima parte divide por 100. Aí, nós vamos cancelar, simplificar esses dois zeros de cima com os dois de baixo, né? Dá 10, tá bom? Então, aqui ficou a letra B. Nós estamos numa tarde aqui, ensolarada, no Mato Grosso. Fez sol só agora, né? Porque estava um tempo de chuva. Quanto é 10% de 71? 10% de um número, basta você pegar esse número e dividir por 10. Então, 71 dividido por 10, né? Vai dar 7,1, certo? Letra C aí. Nós vamos para a próxima. Inclusive, essa questão aqui é que está na tumba ali do YouTube. Estou gravando aqui hoje diferente, na mesa da cozinha aqui. Peço a você aí, certo? Que verifique lá o sininho, né? Onde você se inscreveu e se você não se inscreveu ainda, está esperando o que, gente? É vídeo aí praticamente todo dia, né? É importante você clicar no sininho, né? Que a nossa quantidade de pessoas que está recebendo notificação está sendo muito pouco, né? Então, vai lá no sininho, lá no botãozinho de se inscrever lá. Quando você clica no botão de se inscrever, você já ativa todas as notificações, tá bom? E outra coisa importante mesmo, tá? Não para o vídeo aí não, tá? Ó, faça o famoso CCC. Curta, compartilhe e comenta. Nosso canal teve uma queda muito grande nas visualizações, né? E para a gente continuar aí firme e forte no canal, né? Faça isso, né? Nem pare um minutinho, é muito importante isso para nós, tá? Então, vamos lá agora. Quanto é 1% de 832, né? Para achar 1% de 832, pega 832 e divide por 100. Sempre que você divide um número por 100, né? Você vai encontrar aí, tá? 1% desse número. Então, vai ficar 8,32. Ficou aqui a letra B, certo? Vamos para a quarta questão agora. Qual o valor de X na equação, tá? Nessa equação aqui, qual que é o valor de X? Vamos ampliar aqui um pouquinho. Isso. Qual o valor de X nessa equação? Primeiro, a gente vai passar, né? Para o outro lado, ali o 10, tá? Vai ficar 18 menos 10, né? 18 menos 10 é quanto? 8, tá? Então, você passa para o outro lado, né? O que está somando, vem subtraindo. Qual o valor da soma... Qual o valor da soma dos ângulos de um... internos de um triângulo qualquer, né? Gente, a soma dos três ângulos de um triângulo, sempre, sempre dá 180, tá? Isso aí é uma regra importantíssima da matemática, tá? Somou os três ângulos de um triângulo, dá sempre 180 graus. Vamos diminuir aí para aparecer. Pedro disse que hoje não é final de semana e nem tem as iniciais S e Q. Então, hoje é quando, né? Vamos colocar aqui, né? Todas as iniciais, começando pelo domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, as iniciais, né? Quinta, sexta, sábado, daí vem domingo, certo? Então, Pedro disse que não é final de semana. Então, está fora domingo e está fora sábado. E nem tem as iniciais S e Q. Então, sexta não vai ser, segunda não vai ser, quarta não vai ser, quinta não vai ser. Sobrou só o quê? Sobrou só terça, tá? Gente, então é isso aí, o nosso canal, né? Ajudando você aí a passar nos concursos públicos, tá? A ideia nossa aí é melhorar sempre o nosso canal, tá bom? Qual o próximo da sequência, gente? Esse aqui é bem interessante, tá? É um sistema aí diferente, ó. Somando esses três termos anteriores, dá o três, né? Aí, quando nós somamos os três, agora, anterior, ó, três mais dois mais um, seis. Então, você sempre vai pegar os três últimos e somar, ó. Dois mais três dá cinco, cinco mais seis, onze. Pega os três últimos, ó, e soma. Três mais seis dá nove, nove mais onze dá vinte, né? E assim vai em diante, tá, ó, agora aqui, ó, vai dar trinta e sete, aqui vai dar dezessete, né? Seis mais onze vai dar dezessete, trinta e sete, que é o próximo aqui, ó. Sempre assim, tá? É, somando os três dá o próximo. Então, se eu somar esses três aqui, ó, onze mais vinte, trinta e um. Trinta e um mais trinta e sete vai dar aí sessenta e oito, né? É o próximo aí, a letra C, tá bom, gente? Então, é isso aí, tá bom? Nós terminamos aí o vídeo, tá? Agradecemos aí pela sua audiência, né? De verdade, de coração, chegou até o fim do vídeo, até atrapalha se você não der uma curtida aí, não se inscrever no nosso canal, né? É importantíssimo você fazer isso aí, né? Para o YouTube aí nos ajudar e ajudar também você a receber os próximos vídeos que nós vamos estar fazendo. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única maneira de todos nós, né, sermos salvos é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, né? E foque aí na sua vida, né? Na palavra de Deus. Deus te abençoe, né?